Cada uma das letras gregas que estudamos até agora, delta, teta e vega, são derivadas de primeira ordem. Gama é diferente porque é uma derivada de segunda ordem e é a primeira e única letra grega de segunda ordem que terá uma sessão específica durante esse curso. Letras gregas de primeira ordem medem a sensibilidade do preço da opção a mudanças de alguma variável específica. Em outras palavras, a taxa atual da mudança do preço de uma opção a respeito de uma variável em questão. Letras gregas de segunda ordem medem a taxa de mudança de uma letra grega de primeira ordem a respeito de uma variável específica. Em outras palavras, elas medem a taxa de mudança de uma taxa de mudança a respeito de uma variável. Gama é a medida da sensibilidade do delta de uma opção a mudanças no preço subjacente. Mais especificamente, ele nos informa o quanto se espera que o delta de uma opção se altere se o preço subjacente subir um dólar. Gama é sempre positivo para compradores de opções, representando que o delta da opção sempre aumentará se o preço subjacente aumentar em um dólar. Vamos pensar o que isso significa usando uma opção de call como exemplo. Na lição 8.2, vimos como o delta de uma opção de call mudou quando o preço subjacente mudava. Vimos nesta tabela que mostra o delta de uma call de 100 dólares, em azul, e de uma de put de 100 dólares, em vermelho. Nós também estipulamos 30 DTE e 40% de VI. Quando o preço subjacente está em 100 dólares, a opção de call com o preço de exercício de 100 dólares tem delta de 0,523. No entanto, quando o preço subjacente estiver em 101 dólares, o delta será de 0,557. Quando o preço subjacente for 110 dólares, o delta será 0,813. E quando o preço subjacente for 90 dólares, o delta será 0,195. Então, o delta pode variar bastante com base nos movimentos no preço subjacente, mas como podemos ver no gráfico, essa mudança no delta não é linear. O delta aumenta ou diminui em taxas variáveis. Se tomarmos um ponto do gráfico, 90 dólares, por exemplo, e fazermos uma tangente da linha do delta, teremos assim a taxa atual de mudança no delta. Isso essencialmente é o que o gama representa. Ele nos informa a velocidade de mudança do delta. Quanto mais inclinada for a linha tangente, mais rápido o delta muda com base em mudanças no preço subjacente e, portanto, mais alto será o gama. Quando o preço subjacente estiver em 100 dólares, a opção com o exercício de 100 dólares terá um delta de 0,523. O delta de 0,523 indica que se o preço subjacente subir 1 dólar e tudo mais se mantiver igual, espera-se que nossa opção de call ganhe 0,523 dólar de valor. Para cada dólar de movimento no preço subjacente entre 100 e 101 dólares, esse será um lucro equivalente ao que teríamos se tivéssemos comprado o equivalente a 52,30 dólares do ativo subjacente em vez da opção de call. Sejamos um pouco mais ambiciosos. Com um preço subjacente de 110 dólares. Com o preço subjacente em 110 dólares, o delta dessa opção de call com exercício de 110 dólares é de 0,813 dólar. Para cada 1 dólar de movimentação do preço subjacente entre 110 e 111 dólares, esse será o lucro equivalente ao que teríamos se tivéssemos comprado o equivalente a 81,30 dólares do ativo subjacente em vez da opção de call. O que isso quer dizer é que quando temos uma opção de call longa, quando o preço subjacente aumenta, nossa posição longa efetiva aumenta. E, quando o preço subjacente cai, nossa posição longa efetiva cai. Isso é uma propriedade desejável e é causada pela mudança no delta segundo da alteração do preço, ou seja, do gama. Um comportamento semelhante pode ser observado em uma opção de put longa. Quando o preço subjacente cai, nossa posição curta efetiva aumenta. E, quando o preço subjacente aumenta, nossa posição curta efetiva cai. Então, o comprador de uma opção de call e put tem uma longa em gama, indicando que o delta de sua posição cairá conforme o preço subjacente suba e que o seu delta subirá conforme o preço subjacente caia. Isso quer dizer que o vendedor efetivamente fica em curta conforme o preço subjacente aumente e longa conforme o preço subjacente caia. Isso pode levar a algo chamado de gama squeeze, que veremos mais adiante no curso. Se uma opção de call tem delta de 0,5 e gama de 0,02, se o preço subjacente aumentar em 1 dólar, espera-se que o delta da opção aumente em 0,02 para 0,52. Se o preço subjacente cair em 1 dólar, espera-se que o delta de mesma opção caia para 0,48. Podemos ver aqui o comportamento esperado de ficar em longa se o preço aumentar e encurta se o preço cair. Se a opção de put tiver delta de negativo 0,45 e gama de 0,03, caso o preço subjacente suba 1 dólar, espera-se que o delta da opção aumente em 0,03 para negativo 0,42. Se o preço subjacente cair em 1 dólar, espera-se que o delta de mesma opção caia para negativo 0,48. Novamente, exibe-se o comportamento esperado de ficar em longa se o preço aumentar e encurta se o preço cair. O gama de uma opção te diz o quanto espera-se que o delta da opção se altere se o preço subjacente aumentar em 1 dólar. Isso presumindo que tudo mais, como volatilidade implícita e tempo até o vencimento, continuem os mesmos. O comprador da opção tem gama positivo, indicando que o delta aumentará conforme o preço subjacente suba e cairá conforme o preço subjacente caia. O vendedor de uma opção tem gama negativo, indicando que o delta cairá conforme o preço subjacente aumente e aumentará conforme o preço subjacente caia. O gama não é estático ao longo da vida da opção. Apesar de o gama ser a sensibilidade do delta da opção a mudanças do preço subjacente, o gama em si tem sensibilidade a diversas outras variáveis. Estudaremos essas variáveis ao longo do resto dessa sessão.